Você é amigo do Cazeri, precisa levar um vinho pra casa, né? E trouxe um vinho pra gente degustar aqui. O Cazeri, vocês sabem que é o caboclo lá, é o líder lá do clube do vinho paulistano. Ô Cazeri, tá bonito esse trem aqui, não tá não? Bonito, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Já no aroma, ele se apresenta assim, pleno, desabrochado, é um cirrá típico. Olha só, gente, mais um Fala Carlão daqueles de degustação no vinho, versão vinho. Fala Carlão aqui do turista, versão turista profissional. Tá aqui hoje, mais uma vez na casa do Dr. Rondó e hoje é o dia de homenagear a família Triaca. Ronaldo Triaca, eu estive com ele em Brasília, agora na Agro Brasília. Fui lá fazer uma visita, almoçamos com toda a diretoria do Bradesco lá na Vila Triaca. E aí é o seguinte, ele me deu esse vinho aqui porque eu dei uma carteirada lá. Eu falei o seguinte, ó, eu sou amigo do Cazeri. Se é amigo do Cazeri, precisa levar um vinho pra casa, né? E trouxe um vinho pra gente degustar aqui. O Cazeri, vocês sabem que é o caboclo lá, é o líder lá do clube do vinho paulistano. Ô Cazeri, tá bonito esse trem aqui, não tá não? Bonito, mas o que eu posso dizer é o seguinte, já no aroma, ele se apresenta assim, pleno, desabrochado, é um cirrá típico. Muito corpo, é um vinho que representa muito bem essa nova fronteira que nós temos desenvolvido no Brasil e surpreendentemente na região do Distrito Federal. Pois é. Mas ele segue, ele segue a técnica da dupla poda. Isso é excelente, é uma revolução na nossa vitivinicultura. Parabéns. Falou quem sabe, hein, rapaz. Olha aí, ô Ronaldo. Mas vem cá, agora é o seguinte, vamos fazer um brinde, porque hoje ele tá cheio aqui, tá na casa do doutor Rondó de novo, porque ele é... O doutor Rondó é o anfitrião oficial aqui do clube do vinho paulistano, né, rapaz. Doutor Rondó, tchim, tchim, hein, saúde aqui. Saúde aqui. Muito bom, saúde. E essa galera aqui, todo mundo aqui tem uma coisa em comum, né, todo mundo é lá do clube paulistano, né. Todo mundo é lá do clube paulistano, né. E todo mundo é apaixonado por vinho, né, gostar é pouco, né. A gente gosta tanto de vinho que o clube paulistano, semana que vem, tem aí uma série, uma jornada de degustações e festas, tudo em homenagem à comunidade portuguesa. Portuguesa. E nós estaremos lá também degustando. E haja vinho. Opa. Agora, gente, ó, produzi um ótimo vinho, esse vinho aqui, deixa eu contar uma historinha. Ele foi premiado no concurso da CNA como o melhor vinho do Brasil. E o Triaca me recomendou esse vinho agora, eu quero saber de você, viu. Rapaz, é surpreendente. Nossa, o retrogosto maravilhoso, intenso, notas de até chocolate. Oh. Ah, é excepcional. Esse é o Brasil, né. Esse é o Brasil, olha, Brasil se dando muito bem com essa uva cirrá, que, olha, pode competir com franceses, australianos, estão aí, ó, na dianteira. Parabéns mesmo. Ô, Ronaldo, eu não falei pra você que ia ser show de bola, parabéns aí pelo seu trabalho, viu. Vamos que vai. Agora não sei se eu falo no copo ou falo no microfone, né. Daqui a pouco você vai falar. Daqui a pouco com certeza, né. Tchim, tchim, gente. Valeu, valeu, valeu. Saúde. É isso aí. Eu não sei se eu falo, esse falar carlão vai ficando por aqui, recalculando saúde e felicidade, ou então turista profissional, porque tudo começa no sonho, e o sonho é o começo de tudo. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí